Belas amigos, roda novamente aqui com mais um vídeo com o Criativo Destrução Dessa versão aqui pra abrir pacotes, vamos fazer um vídeozinho rápido Eu acho, né, abrir pacote, sei lá, cara, não me interessa não Eu não ia fazer nem isso, o negócio de fazer esses vídeos assim, abrindo pacote Mas enfim, sei lá, não tem nem pra trazer conteúdo, né, dá pra gente fazer Um vídeozinho aqui abrindo pacote, sei lá, o que eu abro mais é que nada me interessa mais Enfim, quer dizer, nem o skin, né, no jogo, só tem tantos skins já Que ia ter tantos skins também que nem skin nem me interessa mais, cara Mas enfim, é bom, é, novos skins pra fazer sempre presinhas novas, né, trazer vídeo novo Mas enfim, ai, misiano, quem tá reclamando, sei o que, rapaz, porque tem muito Não, rapaz, eu falo, se eu pudesse também aqui esse diamante aqui, eu fazia sorteio pra todo mundo aqui Dava o primeiro, dava o primeiro, pra, 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 puf, eu sei o que eu tô falando mais Dava esses diamantes pro primeiro que comentasse aqui embaixo Eu dava o diamante, dava 500 pra cada um, pro segundo, 500 pro segundo também Que comentava o terceiro, pro quarto, por aí vai Mas enfim, não tem como dar presente, não tem como dar nada no jogo aqui, né O jogo, isso, desde o lançamento do jogo, o jogo não implementou isso, cara Ele dá presente de comprar pro amigo, de enviar coisas, né, skins, etc Mas enfim, se pudesse fazer isso, eu faria de bom agrado, de bom coração, rapaz Pra galera aí que, que fica pedindo aí, né, que, que quer uma skinzinha aí Também eu fazia sorteio, dava assim pro primeiro que comentasse, fazia essas paradas loucas Mas enfim, não tem como Enfim, vamos ver qual pacote abriu Eu não tenho essa skinzinha aqui, cara Enfim, deixa eu ver É, vamos pegar ela aqui, né, vamos abrir aqui Espero que eu pegue a feminina Se eu não conseguir a feminina, eu já desisto, já Vamos abrir aqui, já, já foi 300 diamante Foi jogado fora Vamos abrindo Opa, que é isso Nada de novo Tá dando interessante, quer uma skinzinha feminina dessa Caraca, bicho Caraca, borracha, mano Borracha Ah, não, não é possível não, cara, isso aqui não Deixa eu ver um negócio aqui Eu queria a feminina e não ganha a feminina, cara É sacanagem, hein Isso aí é sacanagem com nós, bicho Qual a gente abre agora? Esse daqui, esse aqui eu nunca Vou fazer uma presinha depois, né, essa aqui Ah, não tem a baratinha, vamos pegar ela aqui Vamos comprar tudo já dela Deixou coisa aqui Abrimos desse Se eu abrir 13, se eu não ganho, eu compro direto assim Vamos aqui, mais 100 Nada bom Caraca, bicho É Agora eu compro ele normal, não vou estar abrindo nem a pau Vamos aqui em visuais, traje Deixa eu ver nos trajes aqui Aqui, ó, vamos comprar ele aqui sim Já compra aí, ok, ó Dá pra fazer uma presinha já depois, próximos vídeos aí Vai ter uma presinha aqui Vai ter uma presinha aqui Cabeça de De jaca Que esses Brigo, 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 brigo Bijaleio E o brigo Dá pra puff A briga de cada dia Enfim, vamos que vamos abrindo Deixa eu ver agora Sei lá, cara Tem essa esquizinha aqui Que eu não tenho também Sailor Moon, né Isso aqui é pra quem gosta do anime, cara Vai curtir pra caraca, né Vai achar bacana Tipo estilo Sailor Moon mesmo Ele tenta copiar, né O anime, as paradinhas Mas enfim Não conheço Nunca assisti Sailor Moon Só daquelas épocas Que passava na TV Mas enfim Cheguei a ver não Essa daqui também Não me interessa Tem um monte de iguais também Sei lá, cara Agora Eu nem sei que tem mais Ah tá O Supremo, né Tem uns Supremos aqui Tem esse aqui Mas não me interessa também Deixa eu ver o pacotezinho Anteriores É Sei lá Nunca nem vi Hum, deixa eu What? Que? Não lembro dessa esquina não, cara Batman Batman branco Caraca Falava, juro pra vocês, cara Eu não lembro dessa esquina aqui não, cara De Batman branco não Eu vi, eu lembro Mas eu nem me toquei É o Batman mesmo Do Paraguai O Batman De outro planeta, cara De outra dimensão Caraca, bicho Não lembrava não, cara Eu vou pegar só de meme Eu vou comprar aqui só de meme Quanto Quanta que tá? Ah, só tem ela no pacote meu Eu vou fazer uma empresinha com ela Cara, eu não lembrava não, cara Dessa esquina aqui não Do Batman branco não Faz tempo que essa esquina Sei lá, cara Agora Faz tempo que eu não mexo aqui No olho das skins antigas Pra comprar aqui Ainda mais masculina Que eu não curto Só curto as femininas mesmo Ahm E não lembrava dessa aqui não, né Vamos comprar aqui Ué, só com um Só já Já consegui já Só com um Já peguei já Ela antiga What, cara? Nem lembrava, cara Dá pra fazer uma presinha já Com ela depois Enfim Lembrava Tem mais algum Algum aqui Esse astronauta aqui É uma coisa horrível Pra caralho Sei lá Agora Não tem nada Nada mais Que me interesse Nada que me interesse Comenta aí Que vocês querem aqui Que eu abra depois Aqui eu vou Abrir em off Que eu trago uma presinha Né, cai skinzinha Mas sei lá Não tem nada, cara Nem aqui no supremo também Pacotas anteriores Não tem nada Que me interessa também mais Nem essa Nem essa aqui também Deixa eu ver o que essa aqui Tem aqui mesmo É Não parece Essa não Essa aqui eu não tenho não Né, poderia abrir Essa aqui Agora se vir o óculos Vai ficar muito bolado Cara Se vir esse óculos Vai ficar muito bolado Bolado mesmo É, vamos abrir aqui Vamos tentar Vamos ver o que ganha aqui Né, dessa do agente aqui É, veio o carro Logo de cara What? Eu não curto carro não, bicho Fin de carro Eu, hein Cara, quer saber de uma coisa Eu vou estar abrindo Essa daqui Esse pacote Cyberness aqui Vamos estar abrindo ele Só de meme mesmo Se vir a esquizinha Menos mal, né Se não vir também Vou abrir só uma vez aqui Se vir coisa de espada Aquele cozinho de óculos Vai ficar muito bolado, cara Ah, tá Essa é boa Essa é boa Vou comprar mais 10 Essa é da hora Essa é boa Mais ainda também Muito boa mesmo Fico até emocionado Essa é boa Mais ainda também Mentira Só que não Hum Mais 10 O que tem pra nós hoje Gamezinho Caraca Nada, bicho Ô, louco Ô, louquinho Meu Pra pegar um esquim Gastei quase mil diamantes Pra pegar um esquim E churuca, velho Vou te contar, hein Ai, ai Ô, louco, bicho Caraca Caraca A borracha Mano A última vez Puxa Que tipo de esquim É essa, hein Ah, bom Afinal, pelo menos Foi a esquim, né Vai vir outra Aqui da E7 Pra nós Ainda bem que foi a esquim Cara O traje, né Pronto Ver o que nós Queríamos Abrimos um pacote Aqui Deixa eu ver O que temos Aqui também Na roda da sorte Deixa eu dar um giro Aqui, né Aproveitar que estamos Aqui também Essa roda da sorte É muito boa Muito boa mesmo Isso aqui É um papa diamante Aqui Papa dinheiro Dos players Danado Recomendo Nunca gira Isso daqui Não, hein Cara A não ser Que tem uma skin Rara Que seja Daquelas caras Que curte Pra abrir Mais de 100 pacotes Aí sim Vale a pena pegar Mas fora isso Nem tente Se você tiver Com 300 diamantes Quer ver uma skin Do seu interesse Nem tente, cara Que você vai perder Seu diamante Enfim Deixa eu abrir Mais outra aqui Vamos girar mais É Muito bom Enfim Esse foi o vídeo Se gostou de resolver Se inscreve no canal Se não for inscrito Então é isso Ae menino Se inscreve no canal Obrigado.